Olá MAPOVO, bem vindo a mais um episódio Resident Evil de Rector's Cut DualShock versão. No último episódio passamos pelas cavernas e impedimos o Barry de morrer. Agora estamos no laboratório da Umbrella, embaixo da mansão, então vamos seguindo. Vamos, sete milanos, reta-la. Vamos, sete milanos. Pão, sete milanos. Slimes Fechada eletronicamente Tiago Opa El couro Cliz Surma A CIDADE NO BRASIL Uma coisa está escrita na foto Abre, maçã, homem e mulher Ah, tá aqui o documento. A carta do pesquisador, querida Aida. Cadê a senha? Opa, sword. 2P, um peixe, uma lança e um M. É mole. O cara tinha uma filha. É, eu já sei porque eu não sei. Olha lá. Tá ali embaixo. O peixe. A lança tá ali em cima. E o M. O M. É mole. Era o nome, acho que da filha do cara, que é a Aida tá atrás no Resident Evil 2. E aqueles insensíveis que fizeram o jogo, excluíram ela da senha no novo Resident Evil. Aqui precisa de três códigos. A gente não tem ainda. A gente tem o modisk pra pegar a primeira senha. Precisamos de mais dois. E ali é... Não tem que ficar... Só lerdeza que não sabe. Que é o... É o... Onde tá o Chris? E a terminology... O... Computador 486 Pra lidar com umas coisas da Umbrella Acho que o primeiro é o nome do cientista, Password, Ada. Ah, é larga mão de ser fresca. Agora, como é que se escreve, John? Vamos ver se será tardado, não pode ter um nome normal. Password, Molly. É, abrimos lá naquela sala que estava em cima das escadas. Agora vamos B3. Ae! É, conseguimos o automodisc. Ae! 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 Aqui a gente pode colocar os slides que a gente pegou Materiais de armas biológicas MA-39 Cerberus F3 Netuno Aquela Tilapia que a gente matou MA-121 Hunter Acho que essa aqui é a que teve mais sucesso O Tyrant P002 O Instituto de Pesquisa FID O único cara que aparece na foto com óculos escuro e o cabelinho cheio de gel É o Wesker Estranho que a Juko não acha estranho ver o Wesker na foto É o terceiro modisco ai Agora a gente tem que achar onde usa eles Sistema de segurança Está falando sobre o heliporto O elevador para durante as emergências Apareceu de novo o nome do Wesker É oi é oi Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. tá falando um pedaço da bíblia ai estranho que tem dois zumbis deitados no chão ah ah vai te catar eu dei um tiro de magna nessa bosta a gente deu um tiro de magna nessa troça ai bem a gente já tem um preciso de outros dois ah pelo amor de deus a gente mata essas mata e fica voltando parece que tem outro aqui oh louca acho que foi aquela salinha lá que abriu ah é eu ainda não fui naquele corredor só entrei e passei essa daqui acho que eu abri ah se empolga não ainda tem um ainda morre desgraçado oh esses merda tão fazendo tudo peladão ai sozinho nessa sala quando o funcionário não é competente falaram que era pra que era pra destruir esse negócio assim que ele fosse lido e aí e aí e aí e aí e aí e aí o segundo o segundo código o segundo código o segundo código o segundo código do o o o o Tchau, tchau. 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 Acho que isso aqui é o elevador aqui. Não tem energia. Aqui é a área dos Gremlins. Tchau. 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 Vamos ligar a energia. Tchau. Tchau. Vamos pegar o último código. Tchau. O que é isso? Aqui eu acho que ele vem só ver para pegar bateria O que é isso? 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 O que é isso?